Por que a gente tem essa dificuldade de aceitar e valorizar a nossa cultura, professora? Isso tem a ver, Mário, com uma coisa muito importante, que é a própria ideia de nação. A imagem que construímos sobre nós mesmos, a maneira como a gente se coloca num plano global, num contexto de mundo. Como que o brasileiro se vê, como ele constrói a sua imagem? Eu acho que nós passamos muito tempo convencidos de que o futebol, o carnaval e a língua portuguesa nos definia como povo. Isso foi uma ideia muito forte no Brasil. E eu acho que nos últimos tempos a gente começa a desconfiar dessa ideia, de que elas não são formas de definir o que é ser brasileiro. E aí quando a gente tem dúvidas em relação a isso, é um bom momento. Aquela coisa de que a crise pode ser um bom momento. E eu acho que essa crise traz à tona essa sua preocupação, que é uma preocupação muito importante, de pensar por que não nos orgulhamos de sermos brasileiros, ou o que define ser brasileiro. E eu acho que o 7 de setembro e o 2 de julho são boas oportunidades para a gente discutir, para a gente pensar sobre isso. Então eu acho que esse sentimento, desse complexo de vira-lata que você fala, esse sentimento de estar sempre numa condição colonial, ele está velho. Essa condição precisa ser revista, para que a gente possa reposicionar a nós mesmos dentro dessa estrutura global. Então isso não se faz só economicamente, com mídia, não se faz só com propaganda, se faz também com a própria população brasileira, o povo brasileiro, se convencendo da sua originalidade, celebrando o que se é, com seus problemas também, porque os problemas fazem parte da constituição de qualquer sociedade.